E a polícia faz buscas para localizar o suspeito de matar o próprio irmão com um tiro na boca. Isso tudo aconteceu após uma discursão por causa da namorada de um deles. Prestem atenção, esse crime aconteceu no conjunto Salvador Lira. Parte alta aqui de nossa capital. Isso aconteceu no último dia 31 de janeiro. O Bruno Protássio tem os detalhes de como tudo isso aconteceu. Acompanhe. A vítima foi identificada como Hudson Rafael. Ele morreu dentro do próprio quarto com um tiro na boca. O crime aconteceu no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió, no dia 31 de janeiro. Quando a equipe da Delegacia de Homicídios foi fazer os primeiros levantamentos do local, se deparou com o corpo na própria cama da vítima, em seu quarto. E também ao fazer uma procura rápida no local, na residência, encontrou a arma de fogo utilizada no crime no telhado da residência. O que já chamou a atenção das equipes policiais, das equipes da Delegacia de Homicídios, porque não é comum. É que se pratica o homicídio e que a arma seja jogada no próprio local. Geralmente, os suspeitos levam a arma de fogo, a arma do crime, até porque isso tem um grande valor para eles, para o mundo do crime, para os homicídios. Durante a investigação, a polícia identificou a namorada do Hudson, que estava na casa no momento em que ele foi assassinado. O depoimento dela revelou que o autor do disparo foi o próprio irmão da vítima. Ela estava tendo um relacionamento amoroso com a vítima, e o irmão da vítima passou a se incomodar com isso. E aí entrou no quarto, passou a discutir com essa namorada do irmão, alegando que ela residia numa área que era dominada por uma facção rival, a qual esses irmãos pertenciam. Após uma breve discussão, ela negou que participaria de uma facção criminosa, que apenas residia nessa área onde haveria a influência dessa organização criminosa. Mas, de qualquer forma, ele, portando arma de fogo, com arma de fogo em mãos, o irmão da vítima acabou indo dar uma coronhada na cabeça dessa moça, quando então, provavelmente, com o dedo no gatilho, acabou disparando e acertando na boca do seu irmão, que levou imediatamente a óbito. Tinha mais pessoas na residência quando isso aconteceu, Doutor? Tinha. Tinha a avó dos irmãos e também o pai dos irmãos. Todos estavam ali na residência, cada um em um quarto separado. E, infelizmente, acabou havendo essa morte aí de maneira acidental. Tanto o Hudson quanto o irmão dele tinham passagem pela polícia e usavam tornozeleira eletrônica. O irmão da vítima segue foragido. O irmão, após disparar contra o seu próprio irmão, acabou rompendo a tornozeleira eletrônica e se evadindo. Então, nesse momento, ele encontra-se foragido, mas nós já estamos em fase de conclusão do inquérito e, provavelmente, ele será indiciado pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Qualquer informação sobre a localização dele pode ser passada pelo Disque Denúncia, através do número 181, do Bebedouro, Bruno Protase.